Das doce, bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do chopp? Tava na França, bebendo numa praia, indo para E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mala Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você amoreada Só não ficar sem graça Baby, se tu quer beber Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Baby, se tu quer beber Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Das doce, bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do chopp? Tava na França, bebendo numa praia, indo para Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mala Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mala Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mala Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você amoreada Só não ficar sem graça Baby, se tu quer beber Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Baby, se tu quer beber Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Das doce, bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do chopp? Tava na França, bebendo numa praia, indo para Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mala Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Indrocedês, o moral de Salvador Bahia Peixar é mesmo, Pepe E vai em curto papo Deixa essa cerimônia de lado Cê tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui E eu vou deixar entrar Eu vou abrir o vinho E ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Que dá pra adiante Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanheça menos uma gota do meu óleo Deixa que amanhã eu choro E deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Deixa pra lá Cê vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir o vinho Eu vou abrir o vinho E ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Que dá pra adiante Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã você é menos uma gota do meu óleo Deixa que amanhã eu choro E deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã você é menos uma gota do meu óleo E deixa que amanhã você é menos uma gota do meu óleo E deixa que amanhã eu sofro E deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Deixa pra lá E deixa que amanhã eu sofro Deixa pra lá Me choro mesmo, bebê Você já foi de AC nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Para eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você traz uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Faz um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dará uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Ai, não teve o que fazer Ai, não teve o que fazer Ai, eu vou falar o quê Pra eu ver o que você valeu de me perder Pra eu ver o que você valeu de me perder Pra eu ver o que você valeu de me perder Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Eu nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Eu te manda pra querer Pra você não me machucar Mas eu não posso Eu nem quero evitar Então me avisou que eu ia cair no chão Só isso que você sabe fazer Entre os cedeis O moral de Salvador Bahia Pachoro Pachoro mesmo Bebê Gosto Gosto Quando cê me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer De frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu Foge de mim Foge de mim Baby Tu foge de mim Mas fica num dilema de Oh Pra que ficar dando show Se meu beijo te viciou E voltou pra casa Cheia de sintomas de Oh E pra que ficar dando show Se meu beijo te viciou E voltou pra casa Cheia de sintomas de Oh 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 Cheia de sintomas de Oh 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 Cheia de Sintomas de Oh 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 Cheia de Sintomas de Arrasta a cadeira que eu quero te ver dançar Te ver bailar Até cansar Você gozar Nossa sintonia de outras vidas Diga o feitiço que você jogou em mim Horas e horas de amor e eu nem No fim Deixou minha cama marcada Completamente obcecada Enquanto eu lembro dos lugares que você beijou Fico molhada Oh Pra que ficar dando show Se meu beijo te viciou E voltou pra casa Cheia de sintomas de Oh E pra que ficar dando show Se meu beijo te viciou E voltou pra casa Cheia de Sintomas de Oh 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 Cheia de Sintomas de Prazer Oh 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 Amém.